Olá, obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos começando mais um Papo Livre aqui pela TV Indaiá, canal 26 UHF, também pela internet, você acompanha a nossa programação no nosso canal no YouTube. É só procurar lá, TV Indaiá, vai aparecer o nosso canal e você entra e assiste toda a nossa programação, está ali disponível para você. Ou no nosso site www.tvindaiá.com.br, você acompanha em tempo real a nossa programação. O Papo Livre de hoje começa com o Elber Laranjeira, Elber Laranja, né? Laranja. Laranja, Laranjeira é o pai dele, é o pé. O Elber Laranja, que é consultor de finanças empresariais e vai bater um papo com a gente, ele já esteve no nosso programa, está retomando hoje, porque como é um assunto que as pessoas se identificaram e tem muitas questões, a gente trouxe ele para dar um repeteco aqui. Elber, obrigado pela participação no nosso programa. Vamos começar falando e fazendo aquela pergunta, quem é que precisa de um consultor de finanças empresarial? Tudo bem, Jair? Tudo bem? E a todos que assistem o Papo Livre, tá? Quem precisa de um consultor empresarial é o empresário, no meu caso, né? Nos tipos de atendimentos que eu faço, os pequenos empresários que querem maximizar os resultados da sua empresa por meio da boa gestão financeira. Como é que se faz uma boa gestão financeira num momento que nem esse que nós estamos atravessando, onde o dinheiro está escasso, caro, a produção em baixo, inclusive eu tive semana passada visitando um amigo, ele trabalha com injeção plástica, são máquinas caríssimas, ferramentas caríssimas e ele tem 13 paradas. É, eu costumo dizer o seguinte, no meu trabalho é gestão financeira, né? Então, tem que ter finança para eu conseguir o meu trabalho, né? Se não tiver finança, aí vai ter que procurar o profissional de marketing, né? Mas eu costumo dizer, até um bordão da nossa prestação de serviço que é o seguinte, se tem receita, tem remédio, né? Se uma empresa tem receita e a lucratividade não está aparecendo, basicamente três aspectos têm que ser ajustados. O primeiro pode ser o ativo, tá? O ativo da empresa. Muitas vezes a empresa tem ativo imobilizado e ela, ao mesmo tempo que ela tem esse ativo imóvel, ela paga juros bancários porque ela não tem como liquidar esse ativo num momento de queda de faturamento. Assim, do senso comum, o empresário sonha muito, por exemplo, com um prédio próprio. Então, eu já vi, por exemplo, empresas que têm prédio próprio e que pagam 80 mil reais de antecipação de recebíveis por mês, de juros de antecipação de recebíveis por mês. Então, eu sempre convido o empresário a raciocinar sobre se o ativo dele está bem aplicado, está no lugar certo. Então, às vezes você transforma um ativo fixo em ativo imobilizado e você consegue resolver um problema de fluxo de caixa e você consegue se preparar mais para eventuais problemas de sazonalidade, queda de receita e tudo mais. Na pequena empresa, a liquidez dos ativos é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que o faturamento, as vendas não ocorrem de forma linear. Sempre altos e baixos e justamente agora a gente está no período de baixo. Aí, o segundo aspecto que eu considero importante é o orçamento. Então, você pode também fazer um ajuste de orçamento, que é aquele famoso corte de despesas. Então, eu convido também sempre o empresário a pensar qual é o mínimo de recurso necessário para que o seu cliente reconheça o seu valor. E partindo daí, que são também as bases do orçamento, base zero, orçamento base zero, que grandes empresas estão utilizando essa metodologia para gerenciar finanças, a partir daí a gente começa a fazer uma análise do orçamento do empresário. E o terceiro aspecto é a expectativa. Às vezes, o empresário, ele gere os recursos financeiros da empresa, não de acordo com a receita que a empresa tem, mas de acordo com a expectativa de receita que ele tem. Então, por isso, eu sempre gosto de ir até a empresa para fazer assessoria, porque você já dá uma olhada geral na empresa e vê se as expectativas do empresário em relação à estrutura física, em relação ao número de pessoas que estão ocupadas com a atividade, são compatíveis com a receita que o empresário tem. Então, assim, tem receita, tem remédio, mas alguns aspectos têm que ser ajustados. E, sem sombra de dúvida, se esses aspectos estiverem ajustados com a receita, a empresa volta a ser lucrativa. Qual é o maior problema que você... Quando você vai fazer um... Claro que quem procura você, geralmente, já está com a corda no pescoço, né? Qual é o maior problema que você vê, nesse caso, desses três itens que você falou, qual é o que mais pega, ultimamente? O que mais pega é a expectativa. A expectativa do empresário sobre o negócio é sempre mais alta do que o negócio realmente é. E o empresário ajusta as suas despesas de acordo com a expectativa que ele tem. Então, é muito comum o empresário começar a empreender, né? E a primeira coisa que ele faz, por exemplo, no negócio é contratar uma assistência administrativa, né? Uma secretária. Ou fazer instalações que são incompatíveis... Nababescas. É, com as receitas do negócio, que muitas vezes nem tem receita, né? Então, esse tipo de problema é o que eu mais vejo nas empresas que eu tenho atendido com problemas financeiros. É, eu tenho dois conhecidos meus que tinham um determinado negócio, nós fomos trabalhar junto num projeto, entrou muito dinheiro nesse projeto, o cara chegou, saiu reformando a casa e a casa não era dele. Saiu reformando, fazendo uma... Eu falei, cara, você está louco! Você está fazendo móvel sob medida para casa, você vai ter que deixar isso aqui depois porque você não vai poder levar, você está maluco! Não, porque minha agência... Eu falei, cara, esse projeto vai acabar, pega essa grana que você está investindo, guarda ela, aplica ela, constrói sua casa, faz alguma coisa, mas não põe numa casa como essa aqui. Ah, foi a mesma coisa que falar para o vento. Moral de história, não deu um ano, ele apertadíssimo teve que deixar a casa e deixar tudo na minha casa. Então, acho que a pergunta original, né? Seria a seguinte, aquela que eu já até comentei anteriormente. Será que a reforma da casa realmente era fundamental para que o cliente dele reconhecesse o seu valor? Se fosse, se fosse, com o orçamento bem ajustado, eu acho que ele deveria ter feito. Provavelmente não era, tanto é que o negócio naufragou. Uma vez, por exemplo, eu entrei num consultório de um terapeuta, também a trabalho, e quando eu cheguei lá eu falei, olha, já me senti relaxado aqui dentro, porque tinha um belíssimo design de interior, né? E aí ele falou, cara, a ideia é essa. Então, ter um design interior num consultório de um terapeuta, isso faz sentido para o negócio dele, agrega valor, o cliente percebe o valor daquilo. Agora eu vou citar o exemplo, por exemplo, de uma pequena indústria plástica aí, como você falou do seu amigo, né? Será que o design de interior do escritório realmente tem valor para que o cliente reconheça o valor do trabalho dele? Não, pelo contrário, eu vejo que os clientes... E ele tem clientes grandes, tipo Volkswagen, Fiat, Coca-Cola, ele trabalha para grandes empresas, mas o cara nem sabe onde ele fica, entendeu? Eu falei para ele, o que você tem que ter é bom, é uma boa presença na internet. Por quê? Porque o sujeito hoje vai aqui, você eleveu o que você faz, beleza. Se não, não. E aí esses aspectos, eles começam lá, às vezes o pequeno empresário, ele ignora boas práticas de gestão. Então, os melhores fazem o seguinte, eles começam o negócio colocando uma visão para o negócio, né? Onde eu quero chegar, onde eu quero estar daqui a determinado tempo. Depois eles colocam uma missão, né? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer para atingir aquela visão? E os valores, que é quais são os princípios que eu não vou contariar para que eu possa chegar lá, cumprir a minha missão e atingir a minha visão, né? E o pequeno empresário, às vezes, se sente superior a isso, né? Ele fala, olha, eu não preciso colocar a visão, eu vou fazer o meu dia a dia, né? Quando você tem uma visão sobre onde você quer chegar, esse tipo de decisão, por exemplo, o que agrega valor ao meu cliente, ao meu trabalho, na visibilidade com o meu cliente. Esse tipo de decisão fica muito mais fácil. Ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe que tipo de cliente que ele quer atender. E aí ele tem decisões, ele pode tomar decisões mais assertivas em relação a esse objetivo que ele quer atingir. Então, assim, os melhores, as melhores empresas adotam esse tipo de prática de marketing, estratégia financeira, para atingir os seus objetivos. Ora, por que a pequena empresa não faz isso? Então, o meu trabalho é orientar pequenos empresários nesse caminho. É, eu vejo também, eu percebo que o pequeno e o micro, ele vai muito no instinto, ele vai no feeling. E o mercado, ele é muito, como é que eu vou dizer, e tem pessoas que mesmo indo no feeling, dão certo. Mas o mercado, ele é cruel. Eu tenho a impressão que o mercado, quando ele resolve que ele vai dar um basta, ele não pensa duas vezes, né? O empresário é um profissional fantástico, né? Ele tem que ter múltiplas habilidades e ele realmente tem. Contudo, via de regra, o empresário ou é um excelente comerciante, vendedor do produto, ou ele é um excelente técnico. Mas as habilidades administrativas são um pouco deficitárias, porque isso raramente você consegue só por intuição. Você pode ter nascido com o talento de ser um vendedor excelente, excepcional. Você pode ter nascido com o talento para ser um técnico excepcional. Mas raramente você nasceu com o talento para ser um administrador excepcional. Esse, a gente tem que buscar conhecimento, ajuda, preparo. E muitas vezes esse requisito tão importante para o sucesso empresarial, ele fica ignorado. E aí os resultados, a gente vê, são... Desastrosos. Desastrosos, né? Como é que funciona quando a pessoa precisa da sua ajuda, ele te contrata, você entra na empresa, faz uma... Como é que funciona? Então, depois de trabalhar para pequenas empresas, eu desenvolvi um produto que ele é uma espécie de uma consultoria rápida. Então, a minha consultoria, o primeiro módulo que eu chamo, ele leva 10 horas. Nessas 10 horas, eu passo 5 horas conversando com o empresário, ouvindo o empresário, ouvindo as queixas e mapeando os processos de dentro da pequena empresa. Nas outras 5 horas, eu passo refletindo sobre aquilo, fazendo cálculos e produzindo um relatório. Quais são as perguntas que eu respondo ao final dessas 10 horas? Isso tudo acontece dentro de um dia. Eu respondo. Qual é o ponto de equilíbrio financeiro da empresa? Todas as minhas análises partem daí. O que é o ponto de equilíbrio? É o momento financeiro onde todas as despesas fixas e variáveis do negócio empatam com as receitas. Então, eu tive receita suficiente para cobrir todas as minhas despesas fixas e variáveis. Ok. Esse é o ponto de equilíbrio da empresa. A partir daí, a gente analisa o preço de venda, a eficácia do preço de venda. Talvez o preço de venda que o empresário está praticando, ele não seja suficientemente bom para que ele cubra as despesas. E quando você forma preço de venda por intuição, a chance de errar é muito grande. Porque existem alguns custos que estão ocultos. Por exemplo, o seu preço de venda, o preço de venda de um serviço ou de um produto, ele precisa conter aspectos como, por exemplo, depreciação, como, por exemplo, manutenção de equipamentos, como, por exemplo, licenças e alvarás. Porque se você não inclui isso no seu preço de venda, uma hora essas despesas vão aparecer. Aí vem aquela pergunta muito recorrente. Fala, poxa vida, eu estou tendo receita, eu estou trabalhando que nem louco, mas para onde a grana está indo? Se você não tem isso computado na sua contabilidade, na formação do seu preço de venda, simplesmente esse recurso vai sair e você não vai saber para onde que eles foram. E outro aspecto, ao final também dessas 10 horas, voltando, ao final dessas 10 horas, é o impacto dos custos fixos no resultado da empresa. Então, com essas análises, análise do ponto de equilíbrio, análise do preço de venda, impacto dos custos fixos, a gente consegue já fazer um diagnóstico e gerar um plano de ação de curto, médio prazo para o empresário. Então, eu termino a minha consultoria nesse prazo de 10 horas, deixando essas respostas para o empresário e deixando uma tarefa de casa. Quando ele cumprir essas ações que a gente recomenda, a gente volta lá e faz mais um módulo da assessoria empresarial. Maravilha. Como é que a pessoa faz para contactar você? Então, pode me procurar pelo site www.faceconsultoria.com Que é como se escreve o Facebook, mas é faceconsultoria.com E aí, os pequenos empresários são o meu foco. Tem o e-mail lá também e tudo mais. Isso mesmo, aí tem o meu contato, o telefone. Está aparecendo aí na sua telinha agora, o face.com Faceconsultoria.com, é isso. E qualquer dúvida, se entra em contato aqui com o glorioso Elber Laranja. Elber, obrigado pela participação mais uma vez. E espero que você também possa voltar uma outra oportunidade para a gente falar pontualmente de algumas questões que, tenho certeza, o telespectador também se interessa. Tá bom, meu muito obrigado e foi um prazer mais uma vez estar com você. O prazer foi nosso. Você aí de casa, não saia daí. Daqui a pouco eu estou de volta. Eu tenho mais um convidado aqui no nosso Papo Livre. Vem re. Legenda Adriana Zanotto